A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo das Atos Correspondentes. Oficio da senhora Nidia Eliane Santos Cunha Barbosa, chefe do CA Cidadão em Substituição do Tribunal de Contas da União, prestando informações relativas ao requerimento 1922-2019. Oficio do senhor Dan de Matos, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2023. E 2024. Oficio do senhor Ricardo Mascarenhas Lopes Cansado Diniz, gerente de Relações Institucionais da Telefônica, prestando informações relativas ao requerimento nº 2025-2019. Matéria recebida e designação do relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados os relatores. Projeto de lei 554-2019, deputado Léo Portela. E 905-2019, deputado Neilando Pimenta, no primeiro turno. Projeto de lei 972-2019, em turno único, deputado professor Irineu. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições de despenso apreciação no plenário. Projeto de lei 5.134-2018, deputado Roberto Andrade, da denominação 3 de rodovia LMG, 677, que vai do quilômetro 32,1 do distrito de Ijicatu, no município de José Gonçalves, de Minas, ao quilômetro 97,3 do enforramento da rodovia BR-367, em direção à Diamantina. Em votação, requerir... O relator deputado Celinho opina pela aprovação com a emenda número da Comissão, Constituição e Justiça. Em discussão, projeto, encerra a discussão, em votação, deputados que aprovam e permaneçam como sim. Em votação pelo processo nominal, salve-emendas. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim e não em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Como vota, deputado Celinho de Centrocio. Vota sim, presidente. Como vota, deputado professor Irineu. Vota sim, presidente. Aprovado o projeto de salve-emendas. Em votação... Emenda número 1. Emenda número 1. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim e não em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Com voto, deputado professor Irineu. Sim. Deputado Celinho, vota sim, presidente. Aprovado em turno 1 do projeto de lei. Eu voto sim, aprovado em turno 1 do projeto de lei. Com emenda número 1. Coloca da próxima vez, você coloca para mim. Qual que é o requerimento? Cadê? Requerimento 2.472, 2019. Turno único. Requerça de encaminhado ao Departamento Nacional de Fissura e Transportes da ENIT. Pedido de providência para que sejam suspensas novas tratativas, visando a doação de trecho ferroviária desativados para o município, sendo visto o esforço do Estado para retomar o funcionamento dessas ferrovias. Em votação, em discussão, encerra essa discussão. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.488. Requerça de encaminhada à Câmara Municipal de hoje de fora. Pedido de providência para que seja criada uma comissão especial de acompanhamento do processo de prorrogação e concessão contratual da malha ferroviária da MRS Logística, sugerindo que essa comissão, em conjunto com a Prefeitura Municipal e com o Ministério Público do Meio Ambiente, elabore proposta para a Plataforma Logística de Minas Gerais e proposições para o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais e região de Juiz de Fora. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.489. Requerça de encaminhada à MRS Logística de Juiz de Fora. Pedido de providência para que seja melhorada a iluminação na Ponte de Ferro, na Avenida Rivelli, neste município, bem como seja reforçada a guarda ferroviária na Lia Ferro, localizada nos bairros Poço Rico e Santa Tereza, visando a evitar acidentes envolvendo pedestres. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.490. Requerça de encaminhada à NTT as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária da Comissão, pedido de providência para que o conteúdo das referidas notas seja anexado ao estudo para a prorrogação do prazo de vigência contratual do concessionário MRS. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.491. Requerça de encaminhada à MRS Logística, pedido de providência para que sugestões e apontamentos o problema na operação da linha ferro localizada na região sejam considerados acompanhando das notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária da Comissão. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.492. Requerça de encaminhada à senhora Alex Fernando Santiago, promotor de justiça, pedido de providência para que seja elaborado termo de acordo entre a concessionária MRS Logística, as comissões de meio ambiente, pró-ferrovia mineira, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.498. Requerça de encaminhada à CETOP, pedido de providência acompanhada da zona taquigráfica da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão para que melhoria do transporte coletivo metropolitano em especial do município de Esmeraldas, tendo em vista a atuação precária dos coletivos e alto custo das passagens. Votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.518. Requerça de encaminhada à DENIT, pedido de providência para que sejam suspensas novas tratativas visando a doação de trilhos e dormentes desativados, sendo em vista o esforço do Estado para retomar o transporte voviário. Votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.519. Requerça de encaminhada à OMP Federal em Belo Horizonte, pedido de providência para a fiscalização das doações feitas ao DENIT de trilhos e dormentes desativados. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento 2.526. Requerça de encaminhada ao Departamento de Edificações Estradas Rodais DR, pedido de providência para a construção de rotatório da MG 188 no acesso à cidade vazante. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celindo Sintrocel. Requerimento 3.996. Requer seja encaminhada à NTT, pedido de providência para considerar o relatório final da 8ª reunião extraordinária dessa comissão, em anexo como contribuição às minutas digital, contrato ao Programa de Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade para a Concessão da Rodovia BR-262, barra 381 MG Espírito Santo. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam permaneça como se encontram aprovados. Requerimento, nesse momento, passo à presidência ao deputado professor Irineuca, para que faça a leitura de requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Senhor presidente, requer, no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Agência Nacional de Transportes, a NTT, pedido de providência para que o órgão tenha eficiência e agilidade na análise do pedido de devolução da concessão do trecho da Rodovia BR-040, entre Juiz de Fora e Brasília. Protocolado pela concessionária via 040, sendo o Decreto Federal 9950-2019. De autoria do deputado Léo Portela, em votação, requerimentos dos deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a palavra à presidência ao deputado Léo Portela. Obrigado, professor Irineu. Sobre a mesa, relatório de audiência pública por essa comissão, em 23 de 8 de 2019, em Patinga, designa o relator do deputado Celindo Cintrocel. Indago se a vossa excelência está em condição de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra o deputado Celindo Cintrocel. O relatório da audiência pública da 8ª reunião extraordinária da Comissão de Transporte e Comunicações de Obras Públicas, presidente, foi, a audiência foi realizada no dia 23 de agosto de 2019, às 9 horas, no auditório da FIEG, no Vale do Aço, em Patinga. Deputado Celindo, eu, como deputado Celindo Cintrocel, fui o autor do requerimento. A finalidade da audiência foi debater a proposta de concessões e parcerias públicas privadas dos trechos da BR-381, entre Belo Horizonte e a governador Valadares, e da BR-262, entre Belo Horizonte e a Viana e Espírito Santo, seus desdobramentos e suas consequências para os usuários da rodovia e população. Houveram várias presenças, foram compostos à mesa, houveram também justificativas de ausência na audiência, e várias pessoas, dezenas de pessoas, se inscreveram para o uso da palavra. Uma síntese das principais temas abordados foram, solicitada pelo deputado Celindo Cintrocel, a audiência pública, que teve o objetivo de debater a proposta de concessões de parcerias públicas privadas, PPPs, para os trechos mencionados. Além dos deputados, prefeitos e vice-prefeitos, vereadores e outras lideranças dos municípios do Vale do Astro, Rio Doce, lotaram o auditório da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em Patinga. Inicialmente, o vice-presidente da FIEM, Luciano Zé de Araújo, fazendo uso da apresentação da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, fez uma explanação sobre os principais características e os números de projeto que está sob consulta pública. Segundo ele, calcula-se em R$ 14,7 bilhões o total de recursos a ser empregado na concessão entre os investimentos de R$ 9,1 bilhões e R$ 100,1 bilhões e custos operacionais de R$ 5,6 bilhões. Serão oito pedágios, dos quais cinco até Governador Valadares e outros seis até Espírito Santo, com a arrecadação prevista de R$ 1,7 bilhão, além de 595,4 quilômetros de duplicação. Estão listados, entre as ações, construção de vias marginais, 126 quilômetros de faixas adicionais, 42 quilômetros de 54 passarela e dois túneis, realização de 160 adequações de acessos e implantação de 128 de retorno. O prefeito de Patinga, Nardiello Rocha, analisou que o Vale do Aço já deixou de receber empreendimento porque o escoamento é uma roleta roça, sem nenhuma previsibilidade. E agora devemos tivermos um frete muito caro. Estamos fadados ao fracasso completo, pois alguém vai ficar aqui. Alertou. Ele manifestou sua solidariedade aos municípios do NAC Periquito, que ficam entre as cidades de Patinga e Governador Valadar. Segundo o prefeito, havendo duas praças de pedágio nesse trecho, esses municípios serão duramente afetados. A deputada Rosângela Reis, que participou de duas audiências da NTT sobre o tema, reforçou alguns pleitos apresentados por ela. A parlamentar recomendou a instalação de apenas uma praça de pedágio entre Patinga e Governador Valadar e solicitou que o projeto contemple obras de acesso como alças, trevo, a deputada também ressaltou que sempre defendeu a duplicação da rodovia e que a população não pode perder a oportunidade de buscar concretização dessa histórica demanda. Já o deputado coronel Sandro afirmou que se sentirá fracassado se, ao final do governo, seu partido não conseguir tirar do papel o projeto da duplicação da 381. O parlamentar ressaltou em que em outras audiências sobre o tema apresentou questionamentos sobre o risco a concessionária abandonar a obra, como aconteceu na 040. De acordo com ele, o contrato da BR-381 estava prevista, a contratação de seguro de garantia no valor de R$ 15 bilhões pela empresa ganhadora. Por sua vez, o deputado Serrinho Sintrancel frisou que, ao anunciar a concessão para a duplicação e a conservação da BR-381, a Agência Nacional de Transportes reacendeu a esperança do Vale do Aço e da população mineira em ver a conclusão das obras do trecho Norte BR-381. Para ele, é um consenso entre todos a importância da duplicação da rodovia BR-381. Entretanto, para o parlamentar, caso não sejam revistos os preços sugeridos de pedágio para a concessão, o elevado valor da tarifa comprometerá o desenvolvimento do Vale do Aço do Vale do Rio Doce, do Vale do Mucuri e de todo o Leste Mineiro. Por isso, segundo o deputado, é preciso estudar alternativas indicadas pela NTT, propor alterações necessárias para apresentar outras soluções que garantam a agilidade nas obras de concessão e uso ao longo do trecho. Por fim, o deputado Excel defendeu algumas alternativas com o objetivo de buratear as tarifas de pedágio na proposta da NTT. Investimento público direto, a fim de garantir a antecipação da duplicação no trecho mais acidentado e mais crítico da BR-381 Norte, que vai de João Molevade até Belo Horizonte. Dessa forma, além de atenderem a recomendação dos estudos da própria NTT, a adequação dos livros de serviço será possível reduzir o preço de pedágio em, no mínimo, 14%, já que esse percentual representa custo das obras e duplicação entre os trechos de João Molevade e Belo Horizonte. Garantia de recursos do governo federal para a conclusão dos lotes 3.1 e lotes 7 BR-381, independente da proposta de concessão, evitando a paralisação das obras em andamento. Constituição de uma parceria pública-privada da União, contribuindo uma parte dos recursos para a operação da concessão. Garantia de isenção de pagamento de pedágio ou tarifa diferenciada para quem comprovar residência permanente no município em que se localiza a praça de cobrança de pedágio. Quem exercer comprovada atividade profissional permanente no município em que é localizada a praça de cobrança de tarifa. Veículos e transportes escolares públicos privados durante suas jornadas de trabalho. Veículos públicos privados que transportam pessoas para tratamento de saúde regular ou não. Portadores de necessidades especiais ou de doenças graves. Antecipação da renovação da concessão no trecho SUB-R381, atualmente administrado pela Arteres S.A. O contrato de 25 anos, assinado em 2008, vencerá em 2030. Alteração de critérios híbridos do julgamento menor tarifa e maior autorga, aplicando o deságio da tarifa básica e o pedágio para até 60%. Ampliação da possibilidade de abastecimento de valores, abatimento dos valores de pedágio com critério de julgamento no leilão, passando-se a desconto máximo na tarifa de atuais de 12% para até 60%. Cobrança de pedágio com base no trecho percorrido na estrada. Exemplo do que o Estado de São Paulo pratica, contemplando veículos particulares, comerciais, ônibus e caminhões. Ampliação de tempo de concessão, garantindo-se que só após a finalização das obras se inicia a cobrança dos possíveis pedágio. Presidente, esse é o relatório que foi realizado à audiência pública sobre a concessão da BR-381 Norte 262, ligando o Espírito Santo. Obrigado, deputado Celino Sintrossel. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Indago-se algum dos parlamentares, gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Cleitinho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto